Meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos nós. Que Deus nos abençoe com a sua paz, que o seu amor nos envolva a todos e que os nossos corações se abram aqui à inspiração do alto, à presença do Cristo, que assim nos prometeu estaria junto de nós quando nos reuníssemos dois ou mais em seu nome. Então que o espírito do Mestre, a sua presença, o seu pensamento, embalem os nossos para que assim, recolhendo os recursos do Evangelho que nos são trazidos pelas vias da inspiração, a gente daqui possa sair inspirados, dispostos ao trabalho que nos compete com o Mestre. Antes de iniciar propriamente, eu gostaria de agradecer pelo convite que nos foi feito, enfim, a possibilidade surgiu de aqui estarmos pela primeira vez em Blumenau, nessa região mais específica, já estivemos hoje em Jaraguá. Gostaria de agradecer imensamente pelo carinho que temos recebido dos irmãos, das irmãs nessa região e esperamos, de alguma maneira, poder retribuir a esse carinho todo com reflexões que lhes possam ser úteis na caminhada, compartilhando em verdade aquilo que para nós tem sido o oásis em meio aos desertos da vida, tem sido a água viva nos dias de mais sede, tem sido o pão da vida, o pão do céu, que nos sustenta as forças para a caminhada. Vamos falar, portanto, de Jesus, vamos falar do seu sublime Evangelho, que é para nós esse oásis, essa terra da promissão. E o tema ou a passagem que nós selecionamos como base para a nossa reflexão nessa noite é daquelas passagens que, num primeiro olhar, nos desafia. Existem algumas passagens, alguns momentos no Evangelho em que a postura de Jesus parece até contraditória com tudo mais que ele fez. Kardec, inclusive, dedica um capítulo inteiro de O Evangelho Segundo o Espiritismo buscando explicar para nós algumas dessas passagens estranhas. Por isso até ele denomina o capítulo de Estranha Moral, o capítulo 23 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, porque existem falas de Jesus, posturas de Jesus, que, analisadas superficialmente, parecem nos escapar. É claro que nós já passamos, talvez, daquele momento em que essas frases ou essas posturas estranhas ou incompreensíveis no primeiro momento cheguem a abalar a nossa fé. Pelo contrário. Já temos a certeza de que o Cristo, em tudo que faz, faz bem, faz o melhor, até pela visão que o Espiritismo dele nos traz, de que é um Espírito puro. E um Espírito puro opera sempre visando o máximo de sabedoria, movimentando o máximo de amor, de misericórdia, para cada vida e para cada destino. Então, na abordagem que faremos do Evangelho, no estudo que teremos do Evangelho, quando, analisando passagens como essas, é lógico que entenderemos que o problema não estará em Jesus propriamente. O mesmo na descrição que nos foi feita. Mas é algo em nós ainda a ser desenvolvido. Elementos que precisamos conjugar, pontos a conectar, novas inspirações a receber, que nos explicarão, então, que nos explicarão, então, o que, de fato, Jesus intenta transmitir com aquela passagem em vista. Então, a gente poderia aqui enumerar as que Kardec lá trabalha, quando o mestre, por exemplo, fala sobre deixar pai e mãe, ou aquele que não odiar pai e mãe, filho e filha, não será digno de mim. Palavras que são quase que chocantes, mas entendidas no seu sentido espiritual, passam a fazer sentido. Quando vamos compreendendo que a renúncia a que Jesus nos pede, no que diz respeito aos familiares, é a renúncia naqueles moldes de não exigirmos deles o que ainda não nos podem dar, de não esperarmos deles que caminhem conosco a par e passo, na mesma velocidade, no mesmo diapasão de buscas que talvez já teremos. Renunciar é respeitar, por ora, a escolha que tem, ansiando, claro, pelo melhor, orando para que encontrem o melhor, para que encontrem e descubram também a magnitude do Cristo, mas sem forçá-los, sem impor a mensagem, mas também não deixando de caminhar por isso. Porque quantas vezes deixamos de avançar a pretexto de ficarmos ali com aqueles que ainda não estão dispostos. É preciso avancemos, porque é uma jornada sobretudo interna, sem que esqueçamos dos compromissos sagrados da família ou dos corações que estão ao nosso redor. Então, uma ideia de prioridade, a busca do reino de Deus deve ser o cerne de todas as nossas buscas, deve ser o mote maior de todo espírito. E, naturalmente, a própria convivência familiar estará a serviço disso. Então, é isso que Jesus quer dizer, no fundo, quando vamos entendendo o teor dessa fala. Ou o mestre, quando promete a cruz e a espada, não somente a paz, quando ele fala, não vim trazer a paz, mas a divisão. Se ele mesmo, em outro momento, disse, a minha paz vos deixo, como agora nos disse que não trouxe a paz, mas a divisão, ou a espada? E aí vamos entendendo que a divisão e a espada ali não terão a conotação dos conflitos humanos, do conflito com outras criaturas, mas antes do conflito interno que se estabelece dentro de nós à medida que o evangelho adentra o nosso mundo íntimo, ilumina-nos a consciência. Aí começa, então, a verdadeira batalha. Aí começa o único combate legítimo, o bom combate, de nós para conosco. O novo eu ansiando por nascer, o velho eu relutando em morrer, esse o combate, essa luta, essa divisão que internamente nos racha, digamos assim. Parte de nós já anseia seguir com Cristo, ser fiel a ele. Parte de nós ainda oscila e se apega ao que éramos, aos velhos hábitos. Essa é a ideia do conflito, de que Jesus se faz portador. E a passagem de hoje não é diferente. Ela não está propriamente enumerada por Kardec nesse capítulo 23, estranha moral, mas é uma dessas em que somos convidados, no âmbito do estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, a dar à lição um pouco mais de tempo, um pouco mais de perseverança, um pouco mais de dedicação. Porque o Evangelho assim é, como vemos na obra Os Mensageiros, de André Luiz, o Evangelho é um livro sagrado e não nos oferta os seus tesouros, não abre as portas dos seus cofres, senão aqueles que essas portas batem com muita perseverança, com muita continuidade, com muita disposição, de fato, de melhorarem-se, de renovarem-se. O Evangelho se nos revela na medida em que buscamos ofertar a ele o que de melhor nós temos. Com a medida com que nós o medimos, ele nos medirá a nós, seguindo a fórmula que o próprio Mestre nos trouxe nas suas orientações. Com a medida com que a gente mede, seremos medidos. Então, com a medida de dedicação, de esforço, de empenho, de busca, de inspiração que eu dou ao Evangelho, é a medida, então, que o Evangelho me dará de graças, de lições, de entendimento. Por isso, o estudo do Evangelho não é algo que possa ser superficialmente mantido, não é algo que se faça de relance, é algo que pede tempo de nós. É algo que pede intimidade com o Mestre, porque, em verdade, estudar o Evangelho é conversar com Jesus. Estudar o Evangelho é criar com ele uma relação que vai florescendo, que vai se estreitando, que vai se engrandecendo. e é aí que a gente vai começando a entender o que diz a voz do bom pastor. O Mestre, no Evangelho de João, nos diria as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não sei se vocês já viram, tem até um videozinho desses que às vezes roda no WhatsApp, no YouTube. Tem um conjunto ali, um bando de ovelhas, um rebanho de ovelhas. Várias pessoas ali aparecem, chamam as ovelhas e elas nem demonstram interesse. Quando chega, no entanto, o pastor, basta que ele pronuncie o chamado ali de ação, o convite, e elas todas se voltam a ele e vêm em sua direção. Por que disso? Porque, em meio a todas as vozes, sabem elas identificar e compreender a voz do pastor. Isso se chama convivência, isso se chama intimidade. E o que Jesus quer dizer com as minhas ovelhas ouvem a minha voz? Aqueles corações que com ele convivem no estudo diário, na busca sincera, são os que estarão mais habilitados a ouvir a sua voz e a entender a sua orientação em meio às tantas vozes do mundo. Vozes que buscam nos desviar o foco, vozes tentadoras, cantos de sereia, que buscam nos desviar da proposta de renovação. ruídos inúmeros de distração. Todos os dias nós os ouvimos do mundo. No entanto, aprender a identificar a voz do bom pastor em meio a todas e a entendê-la, essa é a meta que nos propomos quando falamos de estudo do evangelho. Criar a intimidade com as suas lições, que no fundo será criar a intimidade com ele próprio. Lembrando que ele orientou a Simão certa feita. Simão, já depois de ter partido, Simão em dúvida sobre como agir, Jesus então lhe disse, Simão, lembra-te de que o evangelho tem a minha palavra. Então, essa é a ideia, de criar essa intimidade com Jesus para que gradualmente a lição se nos faça cada vez mais clara. Dedicando-nos à lição, a lição nos responderá com as suas graças, diz-nos o benfeitor Emmanuel. E ela se encontra no capítulo 15 do evangelho de Mateus, também no capítulo 7 do evangelho de Marcos. As descrições são muito similares, com ligeiras diferenças entre uma e outra. Nós selecionamos aqui para a base do nosso estudo a versão de Mateus, de Levi. E do versículo 21 em diante, no capítulo de número 15, diz o registro do evangelista. Vamos ler aqui a passagem para depois a gente ir pontuando alguns aspectos que consideramos importantes. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidon, ou de Sidon, dependendo da tradução. E eis que uma mulher cananeia, a versão de Marcos dirá a sirofenícia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. essa aqui é a versão de João Ferreira de Almeida. Mas ele não lhe respondeu a palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram lhe dizendo, dispédia, que vem gritando atrás de nós. Então, os discípulos, né, simplesmente mandam embora. Está atrapalhando aqui. Parece de uma insensibilidade, né, os discípulos ainda naquele contexto. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-la aos cachorrinhos. E ela, então, tem uma das respostas mais belas de todo o evangelho. porque é interessante, e a gente vai comentar sobre isso, há momentos no evangelho em que Jesus, ele parece preparar todo o cenário, o contexto, para que um determinado indivíduo, um determinado espírito possa trazer aquela fala, aquela resposta que ficará gravada nos séculos. Porque reconhecia o mestre o potencial do coração. Esse é um dos casos, um outro que poderíamos enumerar, o caso dos de Bartimeu, o cego de Jericó. Obviamente, Jesus sabia o que ele buscava, o que ele queria, no entanto, Jesus convida-o e diz, fala isso para o mundo, grava isso na história, não para exaltar a personalidade, mas a grandeza do coração que se transforma, do coração que está verdadeiramente em busca. Aliás, esse é um dos aspectos bonitos que Humberto de Campos também em Mano vão comentar acerca do Evangelho. Enquanto nós temos na literatura clássica do mundo grandes personagens que foram muito conhecidos, as obras de Shakespeare, de Dante, de outros que poderíamos citar, Horácio, Virgílio e outros, temos lá personagens muito conhecidos cujos nomes entraram para a história, Ulisses, Odisseu, outros que poderíamos mencionar. No entanto, na epopeia do Evangelho, na epopeia do Cristo, em geral, quais são as personagens marcantes assim? O cego de Jericó, a mulher cananeia, os leprosos de Decápolis, não tem nem o nome especificamente, mas são os personagens da maior epopeia que o mundo já viu. Os anônimos, filhos do povo, do calvário, da luta, esses Jesus buscou consagrar, dar a eles a voz para exaltar essa grandeza que cresce no anonimato e se revela pelas obras e pela vida, mais do que pelos feitos ou pelos títulos e reconhecimentos, esses corações que entraram para a história como exemplos de renovação, como exemplos de vivência. Então, Jesus responde a ela, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos e ela, então, traz a resposta ou o retorno dizendo, sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus, então, acrescenta, Oh, mulher, grande a tua fé. Imaginemos só receber do Cristo esse elogio. Oh, mulher, grande a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas e desde aquela hora sua filha ficou sã. Essa é a passagem. E, naturalmente, que mais do que uma análise puramente histórica da passagem, nós vamos tentar destrinchá-la e conectá-la à nossa vida. Porque o grande movimento no estudo do evangelho é fazermos parte dele. Em nossos esforços do NEP, dos estudos minuciosos do evangelho, o grande mote é conectar o evangelho, mensagem atemporal, à realidade da nossa vida. Ou a realidade da nossa vida às orientações e diretrizes que o evangelho nos propõe. E a gente vai percebendo que aqui, nessa passagem, ora nós vamos nos enquadrando na condição dos discípulos, ora talvez estaremos vivendo experiências similares à que a mulher cananeia estava vivendo. Vamos buscar entender essa dinâmica do que aqui se opera para vermos as lições profundas que Jesus está transmitindo nessa passagem. Para além dessa análise superficial que poderia considerar Jesus indiferente ou frio, resistente ao auxílio a ser prestado àquela mulher, que parece ele ignorar simplesmente num primeiro momento as necessidades dela, nem sequer responde ela na primeira indagação, depois ela insiste mais uma vez, enfim, como aqui se desdobra. A gente vai tentar entender qual é a dinâmica que se opera e traduzir esses acontecimentos ou experiências vividas por ela em experiências que nós viveremos hoje. E aí a gente vai percebendo o quão grandiosa é a lição que Jesus vai trazer aqui para nós nessa nossa relação com Deus, nessa nossa relação com ele próprio, na construção de uma fé que consiga enxergar para além da superfície das coisas, da superfície dos acontecimentos. Mas antes da gente entrar no sentido espiritual profundo, convém fazermos uma breve contextualização. Jesus, na sua atuação, concentrou-se sobretudo na região da Galileia, que fazia parte ali de Israel então, nós tínhamos a Galileia mais ao norte, a Sabaní era o meio, nós tínhamos a Judéia mais ao sul, onde ficava Jerusalém e tudo mais. Jesus concentra a sua atuação junto ao povo que havia recebido a primeira revelação. Jesus, dentro de um programa, de um planejamento maior, vinha construir sobre aquelas bases que já haviam sido estabelecidas por Moisés, retificando alguns entendimentos, algumas más interpretações quanto à primeira revelação, e claro, desenvolvendo, aprofundando ainda mais. Então, ele dedicou-se sobretudo a o que ele chama aqui de as ovelhas desgarradas de Israel, ou aqueles corações que já detinham alguma base de religiosidade, de interação com as leis divinas, com o Criador. Raras vezes, ele faria incursões em regiões para além desse contexto de atuação, mais ao leste do Jordão, por exemplo, ou mais a norte da Galileia, que é o caso aqui de Tiro e Sidon, que eram cidades da antiga Fenícia, hoje ali próximo ao Líbano, aquela região, cidades que foram muito prósperas em decorrência do comércio marítimo, principalmente, então cidades conhecidas por essa prosperidade material, mas cidades naquele contexto da época pagãs, que não traziam ainda aquele conceito de monoteísmo, de culto ao Deus único, que Israel representava, eram cidades que adoravam outros deuses, Baal, Astarte e outros deuses, enfim. Então, esse é o contexto histórico, naturalmente, Israel, naquela sua posição, tinha para com essas nações do entorno muitas resistências, com algumas exceções, mas denominavam eles todos esses povos, outros que não eles, os judeus, gentios, e tinham para com eles profundas restrições de convivência. Alguns, os mais ortodoxos, até a ponto de não conviver, de não se aproximarem, porque se consideravam ou consideravam eles impuros, e em estando junto deles, adentrando a casa deles, por exemplo, perderiam a chamada pureza ritual, na visão de religiosidade que tinham até então. Para ilustrar como isso era algo muitas vezes arraigado, até entre os discípulos foi preciso um trabalho para ir desconstruindo ideias desse tipo. Quando a gente vê em Atos dos Apóstolos, há um momento ali no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos que Pedro tem uma visão mediúnica muito interessante, não vou entrar aqui em detalhes dela, para depois vocês poderem ir lá analisar essa passagem, mas cuja mensagem principal dessa visão mediúnica que ele tem é não torne-se do impuro que Deus purificou. Na verdade, era um jeito que o alto encontrou ali de começar a desconstruir na visão de Pedro essa ideia de um muro muito bem estabelecido entre eles, os detentores da primeira revelação e o resto, os gentios. Não torne-se do impuro que Deus purificou. Como a dizer, também são filhos de Deus, também estão sob o cuidado de Deus e agora, com o evangelho do Cristo, somos chamados à universalidade do amor e da fraternidade. Porque, logo depois dessa visão, Pedro é visitado por alguns emissários de Cornélio, centurião romano, que era uma alma conhecida pela sua virtude, pela sua retidão e ele, Cornélio, vê alguns espíritos, anjos, mensageiros do Senhor que dizem, olha, chama Pedro para ensinar vocês sobre o evangelho. Então, os espíritos lá preparam Pedro para aceitar o convite de um gentil. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele fala, olha, se fosse um pouco antes desse convite, eu não teria vindo aqui. Mas o Senhor começou a me mostrar que é preciso romper essas barreiras que a gente vai construindo. Então, as perspectivas dos discípulos à época com relação aos habitantes de Tiro e Sidon não eram as melhores. Não esperariam eles daquele povo demonstrações assim, valiosas de fé. Imagina eles demonstrarem mais fé, mais entendimento das leis de Deus do que eles próprios, judeus, detentores da primeira revelação. Então, não esperavam muito dali. Isso ajuda a gente a entender um pouco o contexto da passagem, ainda mais em se tratando de uma mulher naquele contexto, como sabemos, todas as dificuldades vividas, a opressão, até o desprezo, a mulher muitas vezes considerada como simples objeto. Então, imagina o espanto e o choque dos discípulos ao verem da boca de Jesus a exaltação da fé de uma mulher gentia, oriunda do paganismo. Aliás, foram duas vezes no Evangelho que Jesus exalta a fé de alguém. Uma é essa, perante a mulher cananeia. E a outra, o centurião, cujo servo foi curado. Aquele que diz, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Eu sou o centurião, tenho soldados sobre as minhas ordens, basta eu dizer e eles vão e cumprem. Você deve ter legiões sobre as suas ordens, bastará uma palavra sua sim. então Jesus diante dos judeus que em sua maioria tinham um asco, uma profunda revolta para com os romanos dominadores, Jesus exalta a fé de um romano, de um gentil, oh, como é grande a fé desse homem. Então Jesus, a gente percebe, ele trabalhava as feridas, ele ia nos pontos nevrálgicos, porque ele queria remexer as bases daquela fé que muitas vezes ficava cristalizada, no cumprimento de rituais, de formas, em pureza exterior, em pureza exterior, mas não alcançava a essência das coisas. E essa passagem acaba sendo uma grande oportunidade que o Cristo vai ver de educar os corações para os séculos. Os discípulos que ali estavam e nós outros muitas vezes que teremos um comportamento similar aos dos discípulos. Porque quantas vezes não seremos nós a menosprezar o movimento de melhoria de alguém? Quando alguém começa a deixar o antigo paganismo, porque, vejamos só, essa mulher era oriunda de uma região onde o que imperava era o paganismo, o culto aos deuses de pedra, as formas lá que eles tinham desse culto, muitas vezes sacrifícios até de pessoas existiram em alguns momentos da história do paganismo. Mas ela vem daquele contexto demonstrando uma maturidade espiritual de surpreender. Porque ela chega utilizando a seguinte maneira de se referir a Jesus, Senhor, Filho de Davi. E isso pode parecer pouco para nós, mas naquele contexto tem uma significação grandiosa. Porque Filho de Davi era um dos títulos utilizados para fazer referência ao Messias. que os judeus utilizavam entre si na expectativa do Messias. E enquanto os próprios judeus oscilavam em reconhecer o mestre como tal, até os discípulos talvez oscilavam até o último momento, é de fato ou não, quando ele é preso, é de fato ou não o Messias que a gente esperava. Porque o Messias era para triunfar, Jesus foi preso dessa... Então, enquanto eles próprios oscilavam em reconhecê-lo como tal, embora em alguns momentos os discípulos ali afirmem que era, ela, no entanto, afirma com convicção. Então, denota um coração que estava muito além do entendimento de onde ela vivia. Ela, aquele coração que saía de um contexto desafiador, mas que se sobrepunha a ele e demonstrava uma maturidade ou pelo menos um anseio de busca muito vigoroso para sobrepor-se tudo aquilo e ainda assim reconhecer a grandeza do Cristo afirmando-o como o Messias. Então, são corações que, contra as possibilidades ou contra as aparências, revelam-se, surpreendentemente, firmes num propósito de melhoria. Mas nós, quantas vezes, em nosso orgulho, em nossa verdade, não teremos dificuldade em ver corações que surgem em contextos inesperados em movimentos de mudança, de identificá-los, de compreendê-los, de acolhê-los. Como acontecia no caso mesmo da atuação de Jesus, ele que acolhia pecadores, ele que acolhia mulheres de má vida, ele que acolhia aqueles que outrora eram conhecidos pelos seus desvios morais, em geral, como esses eram vistos pelos fariseus? Com puro desprezo. Sequer se aproximariam deles. E, no entanto, Jesus estava a comer com eles, a denotar essa sensibilidade da alma que vê mais além, que não olha a aparência, que não registra a foto de alguém que outrora se equivocou e toma aquela visão como sendo a que ainda permanece para aquela vida, como alguém que está disposto a renovar o olhar dia a dia sobre as outras criaturas, entendendo que se transformam, que podem, que têm o direito de mudar e que devem contar conosco com uma mão estendida para poderem avançar. No entanto, os discípulos ali não conseguiam ver isso. Como os fariseus não viam quando Jesus se reunia com publicanos e pecadores. Aliás, é até interessante o contexto do Sermão do Monte que nos é trazido com Humberto de Campos. No capítulo 11 do livro Boa Nova, Jesus está ali com alguns discípulos, em especial Levi, Mateus, o que escreveria depois a versão mais completa do Sermão do Monte. E Jesus precisou se afastar para alguns afazeres e tudo mais. E então, alguns indivíduos buscaram a Levi querendo se interar da mensagem da Boa Nova. haviam ouvido falar sobre aquela mensagem de esperança, sobre o acolhimento profundo de Jesus, mesmo para com aqueles cuja vida pré-igressa era a mais condenável, e sentem-se então esperançosos. Talvez ali poderiam encontrar algo novo, alguém que, de fato, abonasse, estimulasse neles um anseio de mudança de vida. E, no entanto, como Levi os recebe? Levi destaca as fragilidades de cada um deles, os equívocos morais, e pergunta como vocês poderiam contribuir com o Evangelho? Você, a gente conhece a sua vida, olha o que você fez lá no passado. Você, a gente sabe dos seus problemas, dos seus vícios. Mais ou menos como numa outra passagem que Pedro faz a mesma coisa. Jesus vai sair, chegam alguns indivíduos querendo auxílio, e Jesus fala assim, ó Pedro, vou precisar sair, mas ampara-os com a verdade. Pedro fala, pode deixar assim. Vamos parar com a verdade, pega a verdade assim e ampara com a verdade. Coloca os quatro ou três indivíduos que eles estavam no chão. Como vocês ousam se aproximar do Mestre? Vocês, com essa vida, impureza, etc. Quando Jesus volta, Pedro todo orgulhou o Senhor. Trabalho cumprido aqui. Pedro, Pedro. Não tardará o momento em que se há de descobrir que o homem no mundo é mais frágil do que perverso e que os sãos não precisam de médico, mas os infernos. Então, de maneira similar, Levi também. Então, ele desprezava ali os aflitos do mundo, os que não tinham recursos, os que eram ou tinham uma reputação assim, não das melhores. O que vocês podem ajudar no Evangelho? Só vai contaminar aqui a fonte. Quando Jesus volta, ele traz a prévia do Sermão das Bem-Aventuranças que foi contada ali para os discípulos. E nós, graças ao alto, temos a oportunidade de acessar esses bastidores. O que veio antes do Sermão das Bem-Aventuranças, do Sermão do Monte como um todo. Ele exalta o Mestre essas vidas que equivocaram-se sim, mas já raladas pela dor, pelas lutas, vêm sendo transformadas, às vezes, em níveis muito mais profundos do que nós, os que temos permanecidos puros, entre aspas, na aparência, na religiosidade exterior, mas por dentro, talvez, em situação mais lamentável até do que os que se comprometeram muito lá fora, nos outros desvios. Não é o caso dos dois filhos da parábola? Em geral, reparamos naquele que vem de longe, naquele que lá se equivocou, os seus equívocos foram conhecidos de todos, foram abertos. E aquele que esteve sempre junto ao pai, aparentemente, alipio, puro, fiel, e que, no entanto, estava em condição pior até que o irmão mais novo, porque o irmão mais novo entrou primeiro na casa do que ele. O entrar na casa, naturalmente, é um símbolo do reino. Por isso, Jesus diz aos fariseus com tanta coragem, né? Em verdade, vos digo, republicanos e meretrizes vos precederão no reino dos céus. Imagina, a gente, eu quero dizer isso para os fariseus, aqueles que se consideravam modelos de virtude, de religiosidade, mas cristalizados nessa aparência e de uma insensibilidade profunda aos movimentos de renovação dos corações que sim caíram, mas estão se erguendo. Há muita custa. Não conseguiam ver. Como o filho mais velho não se alegra com o movimento de retorno do filho mais novo. Tal é a cegueira do seu orgulho. Tal é a visão por aparências que ainda cultiva. E é mais ou menos o que os discípulos aqui procedem. Que de bom essa mulher que vem aí desesperada, rogando auxílio, de tiro, de sidom, pagã, pode trazer. E quantas vezes a gente não olha assim para os outros. Começa um movimento de renovação e a gente já puxa a ficha. Vai elencando os adjetivos, vai lembrando as experiências, fala, o que de bom pode vir disso? Como no caso de Jesus. O que de bom pode vir da Galileia? É o que diziam os doutores de Jerusalém. Então, por vezes, nós nos veremos na condição dos discípulos aqui, ainda insensíveis. ainda a serem trabalhados no tempo para ganhar sensibilidade. Porque o mesmo Pedro que amparou com a verdade lá na forma de bastão será o Pedro depois que era conhecido como esteio de amparo aos sofredores. Que era um poço de misericórdia na casa do caminho. É o mesmo Pedro. Mesmo não, né? O nome, talvez, mas o coração gera outro. Outra criatura. Então, por vezes, nós nos colocamos na posição dos discípulos, mas, por vezes, nós estaremos na posição da mulher. Seremos nós os que estamos vindo de situações difíceis, de quedas anteriores, de ilusões que abraçávamos no paganismo do mundo que não está morto. Porque o culto aos deuses ainda não está morto de todo o mundo. É que os deuses hoje atendem para outros nomes. O poder, o prestígio, ainda é o paganismo vivo entre nós. Mas, às vezes, despertamos e queremos, de fato, vida nova. E seremos nós, essa mulher, em busca do Cristo, mas incompreendidos por tantos. Você, mudando, mas eu te conheço. Ah, fulano, sei quem é. Conheça a vida dele. E é então que a gente vai ser testado. A nossa fé vai ser posta à prova. eu quero mesmo seguir. Porque, para chegar ao Cristo, é preciso muita perseverança. Porque, quando nos movemos em direção ao Cristo, levantam-se contra nós resistências milenárias, sobretudo dentro de nós, mas também fora. Não sei se já repararam nas passagens daqueles que se dirigem a Jesus no Evangelho. Se temos algumas, o cego de Jericó, a mulher hemorroíça, o paralítico que é levado pelos amigos ou o Zaqueu. Em todas essas passagens há um elemento comum. Entre o que busca o mestre e o mestre há uma multidão. Só que há um outro elemento em comum também. Os quatro fazem de tudo. Perseveram de todas as maneiras para chegar até ele apesar da multidão. Então, a mulher hemorroíça entra no meio do povo, vai se arrastando ali até tocar na túnica de Jesus. E o mestre espremido por tantos diz, alguém me tocou. Dessa multidão toda, um coração me tocou de fato. Aquela que venceu todas as resistências. Zaqueu, nós sabemos, subiu na árvore. O esforço de elevarmos-nos por oração, por estudo, para alcançarmos uma estatura tal que nos permita pelo menos vislumbrá-lo. E Jesus destaca, para embaixo da árvore de Zaqueu, hoje é dia de entrar na sua casa. Porque ele soube vencer o desafio que ele estava imposto, a incompreensão, porque a multidão ali representa o quê? A incompreensão que encontraremos por fora. A multidão de hábitos e vícios infelizes que ainda trazemos por dentro. essa multidão a ser vencida dentro de nós, mas também fora de nós. Quantas vezes os corações que nos são mais queridos não entenderão os nossos movimentos em direção a Jesus? Porque nos conheceram naquelas outras buscas, naqueles outros propósitos. e agora não encaixa mais tanto as buscas que tem ainda e as que nós temos. Daí o convite é renunciar que Jesus falou. Renunciar não desistindo da caminhada nem também os abandonando. Renunciar às exigências. Abrir mão de expectativas em relação a eles. Respeitá-los, amá-los como forem, mas não deixar de fazer o nosso caminho de melhoria. Então, muitas vezes nós vamos enfrentar essa resistência da multidão. Amigos que não nos compreenderão ou mesmo o modus operandi do mundo ainda. Como assim? Você vai perdoar? Que tolice é essa? Você vai levar esse desaforo pra casa? Isso é a multidão. Impedindo que a gente vá até o Cristo que nos impele o perdão e a indulgência. Mas a mulher é monroíça, persevera, supera a multidão e encosta, toca o mestre. Zaqueu sobe a árvore e estabelece o contato com o mestre. O paralítico levado pelos amigos à casa cercada pela multidão poderiam muito facilmente falar não tem jeito, paralítico, essa multidão toda não vamos conseguir. Mas ele, inspirado também pelos amigos, verdadeiros amigos, não vamos dar um jeito. Que seja subir pelo telhado e sobe pelo telhado e desce aos pés do Cristo. Telhado, fazendo uma referência até no conceito lá da casa mental ao que de mais sublime é em nós, que é preciso busquemos e é aí que se estabelece a conexão com Jesus. Quando voltamos para o super consciente, como é trabalhado lá no livro No Mundo Maior. e ainda o cego de Jericó, quando ele começa a expressar a sua busca, o seu anseio por encontrar Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que a multidão faz? Cala-te. Está atrapalhando. E quanto mais a multidão desejava calá-lo, mais alto ele afirmava, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então é preciso entendermos que muitas vezes estaremos nós na condição dessa mulher. Enfrentando a resistência daqueles que ainda não nos entendem os nossos movimentos de ascensão e Jesus, nessa circunstância, parecerá silencioso. Parecerá que estaremos no caminho assim solitário. Mas é porque o Cristo, ali no caso dessa mulher e no caso de cada um de nós, sabe do valor de experiências como essas que fortalecem nos a fé, que aferem o nosso anseio real ou ainda muito frágil de dirigirmos a ele. Então parece que ele responde com silêncio, mas na verdade, e não sei se reparamos aqui nesse detalhe, vou até pegar o versículo novamente, o evangelista faz questão de dizer assim, mas ele não lhe respondeu palavra. Na primeira rogativa que ela faz, ele não lhe respondeu palavra. Às vezes, Jesus não nos responde ostensivamente, mas o seu coração já respondeu. Às vezes, não é tão palpável o amparo do alto na nossa vida, nos momentos de luta, de incompreensão, de aparente solidão, mas o coração do Cristo nos envolve. A força que às vezes julgamos só nossa para seguir é a resposta dele atuando em nós. Circunstâncias que só mais tarde entenderemos como se encaixaram perfeitamente para que pudéssemos seguir era a resposta dele, não em palavras, mas na sutileza da vida, dos contatos, dos caminhos que se cruzam, dos conhecimentos e das referências que nos chegam, quantas vezes ante a nossa dor e o nosso clamor a resposta do alto não parecerá um silêncio ensurdecedor, mas que mais tarde perceberemos a eloquência e a força dessa acolhida, desse silêncio que nos motivou a perseverar, que tirou de nós forças que não julgávamos possuir. Porque é isso, anseio o mestre por ver o discípulo fortalecendo-se, afirmando-se cada vez mais no seu movimento. Jesus alimenta-nos, nutre-nos com os recursos do evangelho, mas sabe que existem circunstâncias em que ele precisa estar nos bastidores, porque é a hora de testemunho, é a hora de afirmação de compromisso. E essa tem que ser nossa, tem que ser vivida a fundo por nós, porque só então estaremos habilitando-nos para as lutas maiores que virão depois, porque no caminho com Jesus, aquele que avança, aquele que persevera, o que recebe ele por retribuição? Pedro mesmo faz essa pergunta para Jesus, Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que receberemos? Já quer saber ali qual que é a garantia. Emmanuel vai comentar esse versículo, essa fala de Pedro e diz assim, o que que recebe o trigo depois de ser colhido? O moinho que o prepara para ser pão. O que recebe a farinha depois de amassada, de preparada? O forno. Então, Jesus muitas vezes nos responde com experiências que vão extrair ainda mais de nós, porque ele conhece o nosso coração e as possibilidades. Claro que estará no livre-arbítrio de cada ser aproveitá-las ou postergá-las para depois. Mas ele dá ocasião. Um dia, diante do senador, ele falou, está no teu querer. Segui-me agora ou só daqui milênios? O senador, naquele momento, não conseguiu, mas depois aceitou. e se hoje aqui estamos falando de evangelho com tantas bênçãos de compreensão, em muito devemos a esse coração. O orgulhoso senador que Jesus, ao longo dos séculos, vem convertendo num sublime educador de nossas almas, nosso querido Emmanuel. Então, Jesus, ele dá ocasião, ele fica nos bastidores, ele fica vendo de longe como o pai vendo a criancinha na bicicleta, venha. Sem ir ao auxílio mais direto, mais expresso, mas envolvendo-nos no coração, dizendo, venha. Você tem força para ir além. Você tem força para ouvir além desse silêncio. Você tem força para enfrentar essa resistência e essa incompreensão e chegar até mim. Vem, porque o encontro, então, será ainda mais valoroso. Porque estarás ainda mais lúcido, com a fé ainda mais forte. é isso que Jesus está fazendo com o coração daquela mulher. Longe de indiferença, longe de desprezo, ele está silenciando para que ela tivesse a ocasião de engrandecer-se e para que os discípulos tivessem a ocasião de repensar. Porque, já mais próximos dele, talvez considerando-se mais garantidos, a sua condição se revelaria ainda naquele momento pior que a dela, em termos de fé. Porque Jesus exalta a fé dela, mas dos discípulos, em geral, Jesus cobra a fé. Onde está a vossa fé na tempestade? No caso dela, ela soube varar a tempestade, então Jesus engrandece-a de alguém que não se esperava. Então, muitas vezes, estaremos diante de testemunhos de grandeza de onde menos se esperava, que precisamos ter a sensibilidade de aprender a reconhecer e a estender a mão, estimular. Mas, muitas vezes, estaremos nós num movimento de querer engrandecermos no sentido de melhoria e encontraremos os que ainda não nos compreenderão. É preciso saber analisar por ambas as perspectivas. E aí, Jesus, inclusive, responde aos discípulos. Ele não responde ainda a ela, a mulher. Ele fala aos discípulos quando eles pedem que ele afastasse ela. Eu não vim senão para as ovelhas transviadas de Israel. O que Jesus está dizendo com isso? É claro que, como a gente viu, existia um projeto. Jesus concentra-se majoritariamente na atuação junto àqueles corações, porque já tinham mais bases, e também para não abortar a mensagem de início. Porque ele sabia que mais tarde ocorreria essa expansão, principalmente por medo do apóstolo Paulo. Se ele talvez tentasse num primeiro momento já fazer isso universalmente, as resistências talvez poderiam ser de tal sorte que o evangelho não conseguiria fincar primeiro raízes. Então, ele estabelece umas bases dando ao por vir a função de expandir o evangelho, principalmente a Paulo, na tarefa junto aos gentios. Mas Jesus também está dizendo mais coisas por meio dessa frase. Não vim senão as ovelhas transviadas de Israel. Como dizer assim, olha, ela está menos transviada que vocês. A condição dela é melhor que a de vocês. O foco da minha atuação não era com eles, mas se ela vem a mim, o que vocês acham do pedido dela? Não seria hora de atendermos? É como se Jesus desse a chance aos discípulos, olha, vamos atender? Para ilustrar que a vivência religiosa, ela não pode ser feita de rigidez, de intransigência. o projeto é primeiro focar aqui, mas se surge uma ocasião, se surge um chamado a serviço ali, vamos lá e fazemos. Porque era de tal maneira rígida, dogmática a visão que muitos tinham naquele tempo, que perseguiam a Jesus porque ele curava no sábado. Então, tem aquela passagem do homem da mão mirrada, na sinagoga, está ali o indivíduo com a mão mirrada, provavelmente teria ali alguma necessidade, passando por alguma dificuldade, está Jesus e estão os doutores da lei. E aí o evangelista diz, os doutores da lei de olhos fixos em Jesus para ver se ele faria alguma coisa no sábado. Ninguém olhando para o homem necessitado. Jesus levanta-se, vai para o centro da sinagoga e diz, é lícito fazer o bem no sábado? Silêncio. Em outras palavras, o que é mais valioso? A regra humana que tem a sua finalidade, que ajuda a nos organizar as coisas, ou a criatura humana a que a regra deve servir? Ou, como ele diz de outra maneira, o homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem? As regras estão a serviço do amor e da religiosidade ou o amor e a religiosidade estarão escravos das regras. O que que ele fala? Que aí foi aquele silêncio e aí diz os evangelistas, com o doído da dureza de coração deles, Jesus fala para o homem, vem para o centro. Olha que simbolismo belíssimo. A criatura humana está no centro da nossa religiosidade. Toda regra religiosa estabelecida, todo dogmatismo que nos impeça de expandir mais o amor, estará perdendo a sua finalidade, que é servir a criatura humana. Isso não significa que não devemos ter organização, que não devemos ter horário, os elementos para a gente bem funcionar, os trabalhos, as atividades, mas daí é converter naquilo, num muro intransponível que me distancie do outro? É perder o foco. Jesus fez várias vezes, coros no sábado, que era justamente para mexer nessa ferida. Gente, que religiosidade é essa? Então, ele tinha ali um foco de trabalhar primeiro aquele contexto, mas surge uma mulher vinda de Tiro e Sidon, Sirofenícia, que ou buscava, não era nem ele que estava, ela ou buscava, ela já manifestava isso, nós vamos negar o Siro. Então, ele fala para os discípulos, olha, eu não vim senão as ovelhas de Israel, mas, como é dizer assim, o que vocês acham? Dá para a gente abrir aqui uma margem? Para ver qual a sensibilidade que eles expressaram, e eles ainda não. então, Jesus é muito sábio, né? É um educador por excelência, ele não vai trazendo as respostas prontas, ele vai dando ocasião para os discípulos serem testados, avaliarem-se, avaliarem a própria experiência que está proposta. É o que ele vai fazendo nessa passada. e aí, ela aproxima-se ainda mais, então, ela persevera, ela vence a primeira barreira, a primeira dificuldade, ela vence, chega aos pés do mestre, adora-o, denotando, talvez, mais disposição de fidelidade a ele e a proposta do evangelho, do que ainda os discípulos. E diz, Senhor, socorre-me. E, mais uma vez, Jesus, ele não contenta-se em ela ter ultrapassado o primeiro obstáculo. Ele sabe que aquele coração pode dar mais, e assim conosco. Vencido uma luta, Jesus sabe que o nosso coração se habilita para outras lutas maiores, porque o compromisso dele conosco não é satisfação imediata, não é prazer transitório, não é louro efêmero no mundo, o compromisso dele conosco é felicidade real, duradoura, perene, íntima, profunda, e ele sabe que isso não se dará sem um coração aperfeiçoado. É preciso tirar o máximo desse coração, é preciso lapidar a pedra para que ela reflita de maneira límpida a luz de Deus. Por isso que ele vai permitindo. De uma luta, a gente passar a outras lutas, porque a que ele sabe que o nosso coração pode dar mais. Então, a ela é outro desafio. Jesus diz assim, olha, não é bom tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Os cães, naquele contexto de Israel da época, eram tratados com profunda repulsa. Não gostavam dos cães. E muitas vezes era um termo utilizado para se fazer referência aos gentios, chamados de cães. E Jesus usa essa consideração, digamos assim, esse aparente desprezo que ela recebia daqueles, né, dos judeus ali, como um desafio, como um desafio, como a dizer assim, a sua fé está acima dos melindres? a sua fé está disposta a suportar os arranhões? A sua fé está disposta a sobrepor-se aos orgulhos? Jesus, porque se sim, bendita serás tu, porque já destes um passo valiosíssimo no caminho. então, ali, Jesus até ameniza, né, usando cachorrinhos no sentido diminutivo, mas ali é como se Jesus quisesse ver toda a profundeza, não por ele, porque ele já reconhecia, mas exaltar para o mundo, exaltar para os pósteros, para nós outros, toda a profundeza daquela fé, que não media esforços, que não se deixaria abalar, nem mesmo a uma aparente humilhação, porque na nossa caminhada com Jesus, mais uma vez, não só em compreensão nós lidaremos, por vezes serão experiências mais difíceis, que vão mexer com o orgulho que ainda trazemos, com o melindre, quantas vezes, ao longo da trajetória, da nossa trajetória, desde o advento do evangelho, nós não desistimos da caminhada com o mestre por conta de medir e de orgulhos, por conta de humilhações, por conta de perseguições, é como se Jesus dissesse, a tua fé precisa se acrisolar a tal ponto que esteja também habilitada a viver isso sem desanimar. Então, o indivíduo vai começar a atividade na casa espírita, um grupo de estudo, preparação de medialidade, fazer a primeira exposição, e aí recebe ali um comentário que não foi dos mais felizes, a pessoa no dia estava meio áspera, estava meio amarga, meio azeda, ou tinha para conosco alguma resistência, e aquilo vai e pega bem na ferida, pega bem no ponto nevrálgico, vai lá no melindre. E aí, qual a resposta? Joga para o alto, quer saber disso? Ou, converte isso em possibilidade de engrandecimento, Senhor? Mas até os cachorrinhos comem da migalha dos pães, da mesa dos filhos. Que sejam migalhas o que recebemos, para nós, com Cristo. Migalhas são um banquete. Para nós, o mínimo de possibilidade de sermos mais úteis com Cristo, ainda que os outros não nos considerem, ainda que sejamos humilhados ou mesmo perseguidos, a migalha do Cristo em nossas vidas é pão que desce do céu. Dá-nos esperança, dá-nos vida, dá-nos estímulo, dá-nos força. Então, é a vitória sobre os melindres, sobre as armas que, muitas vezes, a sombra ainda terá para nos desviar. Quando a gente vai sobrepondo-se a isso, então, o caminho vai se aplanhando. O caminho vai se fazendo mais claro com Jesus. Claro, as lutas se intensificam, mas a gente não estará mais tão suscetível. Nosso coração estará treinado, estaremos munidos protegidos do que Paulo chama a armadura de Deus, protegidos contra o que ele menciona na sua epístola, os dardos da sombra. Ele fala os dardos do maligno, os dardos da sombra. Ele menciona o capacete da esperança, a couraça da justiça, o escudo da fé. Por mais que venham ofensas, críticas, humilhações, o coração que está com essa armadura, ele vai seguindo. Ele vai seguindo. Não se deixa abalar. Essa é a fé que Jesus queria fazer conhecida a partir dessa mulher, porque ele conhecia a profundeza daquele sentimento. E ele, então, só cria circunstância para que ele se revele e fique gravado na história e nos séculos. Como exemplo tão bonito, tão belo, tão encantador, de um coração que, contra todas as possibilidades e resistências, soube perseverar. E isso será a fé no seu sentido mais legítimo, mais puro. A fé enquanto fidelidade a um propósito, fidelidade a um compromisso, fidelidade ao Cristo, independentemente das circunstâncias. Então, Jesus põe a fé à prova ali para que a fé se afirme em sua beleza. Como em nossas vidas, muitas vezes estaremos com a nossa fé sendo posta à prova porque Cristo entende que temos ali a ocasião de demonstrar ainda mais grandeza, de revelar ainda mais beleza, talvez ainda desconhecida por nós mesmos, mas que aos poucos vamos descobrindo. É mais ou menos isso que essa passagem tão bela tem a nos dizer. Essas maneiras pelas quais Deus, Jesus, a espiritualidade, muitas vezes respondem às nossas indagações, atuam em nosso auxílio. Quantas vezes, com um silêncio aparentemente ensurdecedor, uma resposta que não parece vir, mas que no fundo é um convite a seguir adiante, perseverando, que a resposta e o entendimento estão logo ali. Com o triunfo, com a vitória sobre nós mesmos, que não se compara a qualquer outra vitória no mundo. Por isso, recordamos-nos de uma mensagem de Emmanuel chamada Rogativas e Respostas no livro Moradias de Luz, em que Emmanuel, ajudando-nos a entender aquele silêncio aparente de Jesus, a aparente indiferença do Mestre, vai nos dizer que muitas vezes assim se dá nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, a gente vai vivendo, vai mergulhando na experiência aparentemente incompreensível, o alto parece que não nos responde aos anseios, mas é então superada a experiência e o resultado que vem depois entendemos todo o processo de Jesus considerando-nos mais dignos de testemunhar e dando-nos a oportunidade de afirmar a nossa fé. Ele diz, para compreender certas respostas celestiais como essas de Jesus, a mulher cananeia, para compreender certas respostas celestiais às rogativas terrestres, vejamos algumas dessas respostas humanas aos anseios da natureza. Então, ele traz alguns exemplos. Por exemplo, a terra que desejou ser mais útil e produzir, qual a resposta que ela recebe do lavrador que dela cuida? O arado, que a rasga, mas que a fertiliza. A argila que desejou ser elevada à condição de utilidade no santuário em forma de vaso sublime? Qual a resposta recebe ela do seu tutor, o oleiro, senão o forno, que a transforma na obra a ser utilizada, na obra-prima a ser utilizada? A semente que desejava trazer o seu contributo, gerar ou converter-se em frutos, recebe ela a resposta do semeador, que a lança a cova escura. Perdão, mexer aqui. Que lança a cova escura para que ali, lidando com as dificuldades no ímo da terra, ou nós, no ímo de nós mesmos, possa ela desenvolver-se, florescer-se, frutificar-se. Ao minério que desejoso de sair da serra para ser mais útil à humanidade, é dada a resposta da forja que o prepara para as utilidades do progresso. Então, ele vai citando esses exemplos e diz assim, pelas respostas do homem aos seres e às coisas simples dos reinos inferiores, podemos observar que as respostas dos anjos às nossas próprias súplicas nem sempre podem ser confortantes e lisonjeiras. no sentido imediatista do mundo, de vez que sem a dor e sem a renúncia, sem a disciplina e sem o sacrifício, ninguém se habilita à ascensão da sombra para a luz. Então, às vezes, a resposta silenciosa do alto, a aparente ausência de resposta, envia-nos, na verdade, um convite a perseverar, a mais sacrifício, a mais renúncia, a continuidade para que, então, se afirme ainda mais em nós o compromisso de melhoria e a presença do alto, o desenvolvimento das nossas potencialidades divinas. Em outra mensagem, mais ou menos no mesmo estilo, agora, no livro Vinha de Luz, 166, Respostas do Alto, Emmanuel dirá, nos círculos da fé, nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos, referem-se a oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do homem, porque, no princípio, essa mulher não recebeu respostas de Jesus, só depois da glorificação. Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Então, se vem a luta, se vem a dor, é porque ela é pão que nós estamos tomando por pedra. É preciso aprender a ler nas entrelinhas a resposta que se manifesta em geral silenciosa e sutil do mestre. Em muitas ocasiões, perdão, antes ele diz, nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade é aviso benéfico, a doença é recurso de salvação. Não poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos e em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Muitas vezes, o não de Jesus é o bendito recurso salvador e despertador em nossas vidas. Faz-me recordar essa fala de Emmanuel daquilo que aconteceu com Paulo. Ele registra isso na sua segunda epístola aos corintios. ele menciona que trazia consigo um espinho na carne. Nós não conseguimos saber exatamente o que era esse espinho na carne, as lutas dele, os conflitos. E ele diz que um dia orou ao Senhor pedindo que lhe afastasse o espinho na carne. e Jesus lhe respondeu não e acrescentou porque a minha graça te basta. Paulo então complementa dizendo então de muito boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo porque quando sou fraco então sou forte. Se esperássemos somente o sim do alto que seria de nossas vidas se a todas as nossas demandas e anseios tivéssemos recebido apenas um sim ou uma resposta pronta imediata onde estaríamos hoje? Disse um sábio já se quisesse Deus de fato punir as suas criaturas bastaria atender eles todos os desejos mas são os benditos não os de Deus não a luta não vai cessar por hora não a dificuldade vai permanecer por hora não por hora é importante que vivas isso é aí que muitas vezes temos o recurso salvador do alto que precisamos aprender a reconhecer essa mulher aparentemente contou ali com alguns não de Jesus porque sequer ele voltava a ser para ela mas desses não ela expressou uma fé depurada uma fé sublime que nos encanta ainda hoje então é o que Jesus vai fazer conosco Paulo falou então beleza esse espinho aqui agora quero mais é que ele fique mesmo se ele está fazendo com que cada vez mais o Cristo possa viver em mim bendito seja esse espinho porque isso é a fé quando posta a prova a fé que passa no teste a fé que se afirma apesar da luta a fé daquele que mantém-se fiel seja qual for a circunstância é isso que Paulo quis dizer na sua famosa frase que ao longo dos séculos foi tão mal compreendida o justo viverá pela fé ao comentar essa fala de Paulo no livro Caminho Verdade e Vida capítulo 23 Emmanuel vai dizer que essa frase muitas vezes foi superficialmente compreendida como sendo uma orientação de que aqueles que são bons ritualistas aqueles que são hábeis na religiosidade exterior estariam então automaticamente garantidos nos céus aqueles que confessam a sua adesão ao Cristo aqueles que exaltam a sua condição de seguidores dele estariam garantidos no céu mas Emmanuel diz nem sempre veremos o bom ritualista acompanhado do bom homem da criatura de bem Paulo ao dizer essa frase queria em verdade nos orientar de que o justo será sempre fiel sejam quais forem as circunstâncias fiel ao compromisso assumido fiel à disposição de melhorar-se fiel ao anseio de chegar a Jesus quaisquer que sejam os obstáculos que surgem porque não nos enganemos chegar ao Cristo estar mais junto dele é a glória da vida mas até lá a luta é o preço e começar no caminho com Jesus é fácil diz Emmanuel continuar é difícil mas chegar ao fim é crucificar-se então é essa jornada que nos está proposta e o justo viverá pela fé é nesse sentido e ele conclui nessa mensagem dizendo os dias são ridentes e tranquilos tenhamos boa memória e guardemos a moderação são sombrios tempestuosos confiemos em Deus sem cuja permissão a tempestade não desabaria veio o abandono do mundo o pai jamais nos abandona chegaram as enfermidades os desenganos a ingratidão mesmo a morte Emmanuel diz são todos bons amigos por nos darem a oportunidade de sermos fiéis de demonstrarmos de fato a nossa fé nas sagradas disposições do cristianismo a fé de cada um de nós dia a dia mas em momentos mais culminantes será não tenhamos dúvida posta à prova quanto mais a ele buscamos quanto mais por ele ansiamos mais ocasiões surgirão que aferirão de nós para conosco a firmeza desse propósito que possamos que saibamos como essa mulher perseverar porque então teremos a alegria de não mais apenas buscá-lo mas enfim encontrá-lo em nós junto de nós vivendo conosco vida fora em todas as lutas e em todos os desafios que estiverem por vir diria Paulo não há glória maior no mundo do que estar a criatura a caminho do Cristo e por acaso esperamos seguir ao Cristo sem testemunho que Jesus portanto nos abençoe nos inspire a todos muita luz muita paz e fé para cada um de nós a todos Deus os abençoe Deus abençoe Obrigado.